Olá, ciência e tecnologia para o desenvolvimento social Esse é o tema da 11ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia Que vai até domingo, dia 19 de outubro No NBR Entrevista, vamos conversar com Oswaldo Duarte Filho Secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista Muito obrigado pelo convite, poder participar do seu programa Falarmos de ciência e tecnologia E particularmente da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Bom, então para a gente começar, secretário O que significa investir em ciência e tecnologia? Não é só pesquisa Não, ciência e tecnologia abrange desde a formação, capacitação Formação de quadros qualificados Mas também a pesquisa, o conhecimento, o desenvolvimento de conhecimento Então um país só se desenvolve se ele investe bastante em ciência e tecnologia E detém o conhecimento Então os países desenvolvidos realmente atingem esse estágio Porque dominam a tecnologia, porque dominam o conhecimento Porque investem muito em educação E é esse o caminho que o nosso país vem seguindo Bom, isso é o que eu quero perguntar, né? Como é que está essa questão aqui no Brasil? Quer dizer, a percepção sobre a importância da ciência e tecnologia mudou por aqui? Tem mudado O Ministério de Ciência e Tecnologia faz, inclusive, uma pesquisa A cada quatro anos sobre a percepção do brasileiro Em relação à ciência e tecnologia E nós temos percebido avanços significativos Para você ter uma ideia hoje Em torno de 22 milhões de brasileiros Participam ou passam por um museu de ciência É algo por ano, é algo surpreendente Mas isso é uma demonstração de que o brasileiro vem participando E cada vez mais se conscientiza do papel da ciência e tecnologia Para a melhoria da sua qualidade de vida E é esse o objetivo da Semana Nacional É esse o objetivo da Secretaria de Ciência e Tecnologia Para a Inclusão Social Bom, e o que tem sido feito para poder despertar o interesse por esse tema Seja nas escolas, enfim Seja na iniciativa privada Seja no âmbito governamental O que tem sido feito? Há 11 anos nós criamos O governo criou A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Que é uma semana para marcar a divulgação científica no nosso país Mas além disso Nós também temos vários museus de ciência Que são responsabilidade da nossa Secretaria As Olimpíadas do Conhecimento Isso é fantástico Hoje mais de 20 milhões de jovens participam só da Olimpíada de Matemática Mas nós temos Olimpíadas de Física, Química, de Astronomia E a participação cada vez maior do jovem, do estudante Nessas atividades de divulgação da ciência Mas o grande elemento de divulgação tem sido as Feiras de Ciências E também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Secretário, vamos falar um pouquinho do programa Ciências Sem Fronteiras Que balanço que a gente pode fazer desse programa Que leva estudantes, enfim, professores, pesquisadores Para ter essa experiência em outros países É uma experiência fantástica É um projeto importantíssimo para o nosso país Cada vez mais o mundo é globalizado E se nós conseguirmos levar os nossos estudantes E trazermos estudantes de fora Porque nós trazemos também estudantes para cá Para conhecerem a nossa cultura E também conhecerem os nossos estudantes Eles terem contato com a cultura de outros países E da educação, do desenvolvimento desses países Sem dúvida, ao voltarem para cá Eles vão trazer na sua bagagem Muita coisa boa que vai interferir, inclusive Na melhoria do nosso país Hoje nós temos 100 mil estudantes praticamente Já no Ciências Sem Fronteiras Participando de intercâmbios Na área de educação Na área de Ciência e Tecnologia Em outros países E com a renovação do Ciências Sem Fronteiras Nós vamos ter mais 100 mil estudantes No exterior Sem dúvida, aprimorando o seu conhecimento O estudante que passa por essa oportunidade Ele volta com uma bagagem diferenciada Para enfrentar o mercado de trabalho, por exemplo? Sem dúvida Primeiro ele vai ter o contato com uma outra cultura Com uma outra... Com outro idioma, não é verdade? E com uma formação melhor Até porque ele vai ter uma diversificação Em relação ao estudante que não teve essa oportunidade Felizmente, são vários os estudantes Que têm hoje a oportunidade de estudar fora Há alguns anos atrás Nós tínhamos somente pessoas com alto poder aquisitivo Tinha essa oportunidade Hoje o Ciências Sem Fronteiras Abriu a perspectiva para a população em geral Bom, vamos falar agora da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia Décima, primeira edição Quais são as novidades, então, deste ano? Pois é, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia É um evento de cunho nacional Hoje nós temos mais... A nossa expectativa para este ano É da participação de mais de 850 cidades cadastradas Participando de atividades de Ciência e Tecnologia Entre os dias 13 e 19 A Semana Nacional, ela tem um período fixado Por lei, que é no mês de outubro E esse ano é entre os dias 13 e 19 Porém, as cidades, às vezes, se adequam Fazem até antes ou fazem depois Isso, para nós, não é o problema O importante é fazer atividades de Ciência e Tecnologia Envolvendo a comunidade É uma oportunidade que a sociedade tem De conhecer um pouco da Ciência e da Tecnologia Desenvolvida no nosso país E também apresentar, no âmbito das escolas Aquilo que é feito como Ciência nas nossas escolas Então, a ideia é que a população, cada vez mais Possa conhecer a Ciência e a Tecnologia E saber que a Ciência pode melhorar a sua qualidade de vida Com isso, ele poder até demandar mais da Ciência Para melhorar a situação do nosso país Bom, falando em qualidade de vida O tema deste ano é Tecnologia e Desenvolvimento Social Então, que relação que tem esses dois temas? Veja, até a secretaria que eu tenho o privilégio de dirigir É uma secretaria de Ciência e Tecnologia Para o Desenvolvimento Social O conhecimento é desenvolvido nas nossas universidades Nos nossos centros de pesquisas E o importante é transformar esse conhecimento Em políticas públicas Que é o papel da minha secretaria E aplicá-los nos municípios Principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas Então, vamos dar um exemplo, secretário Então, por exemplo, nós temos tecnologia assistiva Tecnologia assistiva são tecnologias Para, destinadas a melhorar a mobilidade De pessoas que têm deficiência Por exemplo, alguma deficiência Nós podemos, usando tecnologia Melhorar a qualidade de vida deles Desenvolvendo, por exemplo, por uma pessoa Que tem uma deficiência visual Todo um sistema Para que ele possa se deslocar de ônibus Sempre de forma autônoma Quando nós podemos Melhorar a qualidade Das nossas cadeiras de rodas Tudo isso Faz parte da tecnologia assistiva A parte de órteses e próteses E isso está sendo desenvolvido Nas nossas universidades E nós estamos fazendo essa ponte Para levar isso para um setor produtivo E que a população possa ter acesso A essas tecnologias Por exemplo, a um custo acessível a ela E é esse tipo de exemplo Esse tipo de experiência Que pode ser encontrada Na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia Essa e muito mais Nós temos Na área de inclusão digital Na área da saúde A Ciência e Tecnologia Está por trás de tudo Quando nós acessamos Utilizamos um celular Que hoje é uma ferramenta Nós nem pensamos mais A tecnologia que está envolvida ali Mas é pura tecnologia Dentro de um celular Que hoje facilita a nossa vida Não é verdade? Na medicina Quando você vai fazer Um exame de tomografia É tecnologia que está sendo usada Para ajudar na sua saúde Então a Ciência e Tecnologia Hoje ela permeia Praticamente todas as nossas ações Que do dia a dia E isso vai ser As pessoas vão encontrar Nos eventos que ocorrem nas cidades Então desde o estudante Que vai mostrar lá A ciência pura Que ele está fazendo ali Uma criança Um estudante de ensino fundamental Até as nossas universidades E centros de pesquisa Tenham oportunidade De apresentar Para a população Aquilo que está sendo desenvolvido Bom, já são 11 edições Que balanço que a gente pode fazer Desde a primeira até agora? Ela vem avançando E avançando rapidamente O ano passado Nós tivemos mais de 700 municípios Participando da Semana Nacional Esse ano a nossa expectativa É de 850 para mais De municípios participando E com o ano passado Nós tivemos 30 mil atividades Esse ano nós estamos esperando mais E aqui em Brasília Nós temos a Semana Nacional Concentrada na cidade de Brasília É um evento Onde o ministério se envolve Participa junto com o GDF Da organização dessa semana Que é uma referência nacional Já entrou para o calendário, né secretário? Sem dúvida Décima primeira edição O ano passado Nós tivemos a participação De mais de 100 mil pessoas Na Semana Nacional A expectativa é que esse ano Cresça mais de 20% Ou seja, não é só um programa Para estudante Para universitário A família também É um bom programa para a família É um programa para a família Porque ali As pessoas vão ter oportunidade Primeiro Além da exposição Das várias instituições Que vêm de Brasília E de fora Aqui na Semana Nacional Nós vamos ter cursos Conferências Minicursos Que permitem A participação das pessoas E permitem também Que as pessoas Possam conhecer O que aqui está sendo desenvolvido São ações importantes Voltadas principalmente Para os jovens São às vezes Experimentos interativos As pessoas podem participar Dos experimentos E nós vamos ter aqui A participação da UNB Das Embrapas Dos institutos federais Os institutos de pesquisa Do próprio ministério Estarão aqui A nossa semana Aqui de Brasília Ela vai ocorrer Ela ocorre Na realidade No Parque das Cidades São mais de 30 mil metros quadrados De exposição E que está A disposição Da sociedade Como um todo É um grande Passeio Para a família E principalmente Para os nossos jovens E estudantes Bom, o senhor acredita Que iniciativas como essa Fazem com que as pessoas Tenham mais interesse Por esse tema Aproximem O nosso cotidiano O nosso dia a dia Da ciência Da tecnologia Sem dúvida Ali o jovem Vai ter contato Com experimentos Com pesquisadores Porque ali nós temos Os pesquisadores Junto Aos estantes Também E é uma oportunidade De conversa Até de escolha Às vezes Da sua futura Profissão O curso Que vai querer fazer E aqueles estudantes O ano passado Carla Nós tivemos 210 escolas Participando Aqui do GDF E do entorno E eu tenho certeza Que aqueles jovens Que estavam ali Participando Dentre eles Nós vamos ter Os futuros cientistas Brasileiros É isso aí Muito obrigada Então pela sua participação Aqui no NBR Entrevista E uma boa semana Na sua nova ciência E nós aguardamos Aguardamos a população Como um todo Inclusive tem transporte Gratuito Da estação rodoviária Para o parque Da cidade E a semana Funciona Das 8 às 18 horas Do dia 13 Ao dia 19 E na quinta-feira Vai até as 21 horas Tá certo Não dá para perder Sem dúvida Tá certo Obrigada mais uma vez Bem outras informações Então na página Do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação E para rever essa entrevista É só acessar o endereço Que aparece agora Aí na sua tela Muito obrigada Pela companhia E até o próximo programa Continue aqui com a gente Na NBR A TV do Governo Federal E para ver essa situação A gente Olha só E aí Até a próxima E aí 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 E aí